Então, mas eu também levo o bote inteiro quando eu tô de Pyke, entendeu? Mas assim, eu preciso de um pouquinho de ajuda do meu DC. Gente, vocês querem fazer bolão? Vocês acham que a gente ganha de perto esse jogo? Eu acho que... Oi, oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui na Olimpíada, trabalhando muito, tentando buscar uma medalha pra gente, pro nosso país, que tanto merece. Então não esquece de se inscrever no canal, de deixar aquele likezão, de comentar muito e bom vídeo. Um beijão, até mais. É muito mínimo. Fui! Amiga, vamos, senão o Gragas vai pular na nossa pedra. Caralho. Coisinha flexou. Amigo? Amigo? Nem dinheiro me deu. Amigo, Gragas! Vai ficar focando no Trash? Meu Deus, acho que essa mira pegando. Ei, cuidado aí, amiga. Ali é blank. Eu vou. Tô indo, tô indo, tô indo. Amigo, se consegue acertar o... Peguei, peguei. Tô indo, tô indo, tô indo. Mato, ela matou. Óbvio, eu vou pegar uma fuga aqui. Ela tá fazendo uma coisa lá, ó. Ai, eu não... Porque eu preciso furar. Meu treinamento não empunha. Tô indo, amigo. Tô indo, amigo. Tô indo, amigo. Não, eu vou pegar na mão. Não fica brava. Não vou roubar. Não vou roubar a chave. Então, mas eu também levo o bote inteiro quando eu tô de Pyke, entendeu? Mas, assim, eu preciso de um pouquinho de açúcar também. Gente, vocês querem fazer bolão? Vocês acham que a gente ganha de perto esse jogo. Eu acho que... Enrola ela, enrola ela que a mamãe tá chegando. Ah, que abuso. O Ione. O Ione. Olha o outro aqui. Gente, aqui. Gente, aqui. Venha, venha, gente. Venha. Tô aqui. Lutani. Calma, calma, calma. Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Suara, acho que ela veio. Veio bosta nenhuma. Essa garota ridícula. Mano, ela... Ela vem só pra dar uma p***. Ai, gente, garota insuportável essa. A S, venha, garoto. Maria Crença, não morre pra torre não, Maria Crença. Errei tudo, errei tudo, errei tudo, errei tudo, errei tudo. Ah, não tem o que fazer, anjo. Eu não vi, anjo, desculpa. Ai, vai tomar desculpa. Miga, eles tão fazendo. 100%. Ó lá. Tem quatro, nego, nego. Ah, o coisa dando B. O coisa dando B. Só sai. Nossa, ele entrou. Nossa, esse Graves é muito ruim. Miga, ele tentou coisar, ele tentou coisar, amiga. Migo, mas o coisa não dava pra ele jogar, não dava pra ele entrar. E o de Lucian? Nossa, a outra morreu. Gente, da onde surgiu um menino aqui? O Graves morre, gente, pelo amor de Deus. Da onde que surgiu esse menino, gente? Miga, não é só o Graves, é o time ruim. O time ruim. Não, amigo, mas não tinha por que ele entrar. O Galho tava com o CCzão aberto lá, ele nunca queria roubar. Aí chutou na boca dele. Olha aí o Zé, cara. Ele matou. Ai, Zé, então tava... Parada, parada. Ih, tá vindo, todo mundo tá trazendo aí, amiga. Nossa, a vida dela, amiga. Nossa, amiga, ela deu um lag mental ali pra usar o negócio. Você viu, né? Não, né? Não entendi. Mamãe quase morreu. Miga, milhões a minha ult. Milhões, milhões, milhões. Milhões. Foi tudo, foi tudo. Liga, liga. Eu, de Morgana? Por isso, ele não percebeu que o... Gente, o menino não tem nada. Ele não tem nada. Eu? Ai, meu Deus. Bom nome. Se acertar... Peguei a outra lá. Morreu. Ai, eu devia ter não ido. Será que eu parei de bater pra você pegar aqui? Não, não, amigo. Não, não. Não bateu não. Não parou não. Eu tava bem não. Ai, gente. Com essa Evelyn aí, eu só tomo no meu nariz. Ai, ai. Eu não tenho, eu não tenho. Nossa, gente. Eu tô passada. Eita, tô comenta aqui. Ah, e por que? Então vem, amigo. Mas vai ser deles. Ah, Evelyn, eu amei. Eu amei que a Evelyn desistiu do coisa. Nossa, o Ione tá muito grande, né? O Ione me deleta com dois tapas. A Evelyn. Corre e dá tapa. Peguei. Ai, flecharam. Morri. Gente, eu fiz isso por causa de uma Morgana. Amada. Eu amei. Mas a gente precisa matar lá no boss primeiro. Eu tô sem use, tá? Vem, 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 vem. Gente, coisa aí, né? Onde você vai? Ah, gata. É, gata. A jogabilidade. Drag, 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 drag. Mas a gente precisa matar ali. É verdade. É, então, o problema. Oi, tô aqui, tô aqui. Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. Ai, morri. O quê? Eu tô indo, eu tô indo. Não, tudo bem. Bom dia. Eu, hein, eu sou próprio. Eu não sei o que é, gata. Gata, eu sou... Eu sou o Superdivite, sou um pai. Que garota, me respeita. É, gata. Ai, me respeita que eu sou boa, sou gostosa. A culpa não é minha, não. O que você tá fazendo aqui, Zoe? Amiga, se alguém pegar, eles já morrem, tá? Insta. Amiga, eu tô em mim, morro, amiga. O Vega, o Vega. Amiga, o Vega. O Vega. Levei um. Amiga, o coisa tá em mim. GG, amiga. Acabou, amiga. Acabou, acabou, acabou. Ela matou. Amiga, a outra ficou enfurecida. Matou três. Ai, você ganhou esse jogo, eu tô matada. Eu não vou, eu tô matada. Socorro. Eu vou dar zezê pra ela. Eu vou dar zezê pra ela.